O senhor Alvinha, que faz quatro vitórias primeiras, será o campeão da Copa Patrônsica no Camp Nou. A Copinha tá ali, hein? A Copinha na jogada é o... A Copinha jogou muito, hein? Jogou a bola pra dentro, hein? Certo! Gente, naquele filme, né? É, é... É, é... 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 O campeão foi o... Campeão foi o... O campeão foi o... é normal senhores, é normal aí. O Daniel, quem quiser fazer investimento, direto do Camp Nou, final da segunda Copa do Sinuca, canal do Sinuca do Recanto, direto do Camp Nou, da Sinuca Brasileira. O concreto e o cobrinha. Que bola, hein, concreto. Que bola. Passou de reto. Olha. É, cara, que você ia. Nossa, filha, dava 80% ali em vídeo, né? E agora fica pra mim. É, cabrinha. Quem faz quatro, será o do Camp Nou, que você não sabe o que está na sua tela. Juga de palo em uma viva, em uma orinha, versus concreto. Patrão Sinuca, é o segundo turnê, Patrão Sinuca. Direto do Camp Nou. Vamos, 47 minutinhos de live, senhores. É... Meu querido Júlio César está aqui do meu lado. Júlio César, qual foi o tempo maior que você fez de live? Todo o seu percurso vitorioso como youtuber? Meu amigo patrão, acho que foi o jogo do Chilealinho e do Mike, acho que foi quase 8 horas. Acho que foi esse aí, naqueles dias, não entendeu? Temos o jogo do Mike, que comprou lá, no Caxias também, com 27 anos. Mas, o seu competente é passar nas 10, 15 anos, acho que o dia, entendeu? Sem prova deles. Falou! Senhores, é isso aí, pessoal. Simplesmente tem que tirar um curto da Cascola o nosso querido... ...não da Sinuca. É, tá difícil. Com licença. Nossa, o Malho Fico está na tela, né? Boa, né? Nada está imperdido. Pro cobrinho? É impossível, hein, senhores. O concreto matou e suicidou. Gente... Será? 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 É. Vou aprender de onde parar essa coisa. Será? Complicou um pouquinho mas tem chance Tem chance ainda, mas tá difícil hein Canal Sinuc no Recanto, direto do Camp Nou Segunda cobra Patrão Sinuca Cobrinha, muito concreto em Manaus É, é, quase O Marcelo concreto, gente Eu fui aqui no Marcelo do Bobinho É, é, é